Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a inserção de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. Para conquistar uma vaga no mercado de trabalho é preciso estar preparado. A qualificação profissional é fundamental. Para quem tem deficiência, a situação é ainda mais desafiadora. A Lei nº 8.213, também conhecida como Lei de Cotas, estabelece a reserva de vagas de emprego para pessoas com deficiência habilitadas ou para pessoas que sofreram acidentes de trabalho e beneficiários da Previdência Social reabilitados. A legislação é utilizada no caso das empresas que têm em seu quadro de funcionários a partir de 100 empregados, sendo aplicada a cota de 2% a 5% a depender da quantidade de postos de trabalho que a empresa disponibiliza. Vamos ao fato. Imaculada tem uma deficiência no tamanho de uma das pernas. A deficiência nunca foi uma dificuldade para ela entrar no mercado de trabalho. Uma das minhas experiências profissionais, só duas últimas que eu ocupei vaga de portadora. Eu fui adquirindo a experiência, fui me reciclando, fazendo curso, estudando, fazendo uma faculdade. Mas ela faz parte de uma minoria. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda gira em torno do preconceito. Mesmo com as leis que determinam a contratação e a manutenção desses trabalhadores, existem muitas dificuldades. Entre elas, a falta de oportunidades e a qualificação que faz a diferença. Ele precisa estar preparado para o mercado. Ele precisa ser o melhor. Ainda assim, alguns institutos, como o IDT, auxiliam as pessoas com deficiência a ocupar postos de trabalho. Nos últimos 20 anos, foram inseridas no mercado quase 18 mil pessoas no Ceará. E para falar mais sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, nós temos como convidados aqui no estúdio, a gerente de atendimento especializado à pessoa com deficiência do IDT, Maria de Fátima Almeida de Souza, e o coordenador do Laboratório de Inclusão Social da STDS, João Monteiro Vasconcelos. Sejam bem-vindos. Obrigada. Boa tarde. Eu queria que a gente começasse falando, na verdade, o que determina essa lei de cotas. Eu sei que a contratação de pessoas com deficiência a partir de 100 funcionários na empresa já tem uma porcentagem garantida. Como é que é essa porcentagem? O que a lei estabelece? Bom, a partir do momento que a empresa tem acima de 100 funcionários, ela já está suscetível a sofrer uma fiscalização da subterrânea entendência regional do trabalho e emprego. E aí, nesse caso, ela já é convidada a colocar pessoas com deficiência. E também, assim, não quer dizer que a empresa que tiver menos pessoas não pode colocar. Tanto, não tem isso aí, não é uma regra rígida, fechada. Assim como quem cumpriu já a cota, também pode colocar a lei. Depende aí da empresa, mas assim, os 2% tem que ser assegurado a partir de 100 funcionários, não é isso? De 100 a 200 funcionários, 2%. Aí, de 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4%. E de 1.000 e 1 em diante, 5%. Essa lei tem sido cumprida, tem sido garantida essas vagas, assim, para as pessoas com deficiência? É o seguinte, existe um conflito ideológico dentro do cumprimento das cotas entre duas inclusões. A inclusão numérica, que é aquela que a empresa coloca, os 5% de empregados independente da deficiência. Mas existe também o desenvolvimento de uma inclusão qualitativa, onde a empresa vai absorver todas as deficiências, né, fazendo o processo seletivo e que a deficiência seja uma característica e não uma qualidade profissional ou um defeito profissional. Então, nesse ponto, eu acho que é importante a gente frisar que a lei de cota existe, né, mas ela precisa ser cumprida com mais responsabilidade diante das empresas, principalmente numa inclusão qualitativa. Então, porque, assim, não existe uma determinação da lei com relação ao tipo de deficiência? Não, não. Às vezes o laboratório recebe ligações de empresário que diz, João, eu tenho três vagas, mas não mande uma pessoa cadeirante, mas não mande uma pessoa surda. Então, essa inclusão não interessa o laboratório e também não interessa a grande parte das entidades que defendem uma inclusão ampla, uma inclusão responsável e que provoque também uma mudança de comportamento social. Então, essa seria a maior dificuldade, essa questão de que as empresas, elas limitam, elas escolhem que tipo de deficiência aquele empregado que vai ser contratado pode ter? De fato, eu, assim, vejo da seguinte forma. As empresas, elas precisam ainda entender de uma forma diferenciada a questão da inclusão da pessoa com deficiência. De fato, o que o João levantou, procede. Agora, a gente, no caso, por exemplo, do CIMDT, quando a empresa faz esse tipo de colocação, então, a gente procura trabalhar a empresa, sensibilizar a empresa, no sentido de que ela passe a ter um novo olhar sobre essas pessoas, sobre o trabalho dessas pessoas. E aí, se faz a sensibilização dentro das organizações com o intuito de que ela possa estar mudando também a sua cultura, percebendo que ao sair da caixa, ela vai ter muito mais oportunidade de estar escolhendo trabalhadores, com um diferencial, colocando pelo potencial e não pela deficiência. que isso faz muita diferença. Também, como é o caso da empresa estar se preparando para receber aquele trabalhador, ou seja, preparar o corpo de colaboradores para que ele possa estar absorvendo esse trabalhador. A lei, ela determina algum tipo de especificidade ou algo a mais para as empresas que acabem, assim, fazendo com que elas não queiram contratar pela dificuldade ou por algum tipo de situação nesse sentido? Na verdade, essa inclusão que a gente não defende, que é a inclusão numérica, ela pode provocar uma inclusão inexistente. Por quê? Porque ela deixa fora do mercado grandes profissionais por conta de uma dita deficiência severa, tipo paraplegia, tetaplegia, né? Então, nesse ponto, a gente cobra muito. É preciso ter um trabalho de gestão dentro dessas empresas, principalmente na área de gestão de pessoas ou de recursos humanos, para que ela possa provocar uma mobilização interna de sua responsabilidade social. Então, essa responsabilidade social é que vai gerar um comportamento dentro da empresa, onde as diferenças humanas sejam aceitadas como uma coisa natural e evidente. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Fátima, como é que funciona hoje no IDT essa questão do cadastramento, do encaminhamento de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho? Bom, funciona de uma forma bastante simples. O trabalhador, ele se dirige à instituição e é consultado se tem uma vaga dentro do perfil daquele trabalhador. E, ao ter uma vaga dentro do perfil, a gente vai encaminhando, encaminha esse trabalhador. Ou, se a gente observa que o perfil não está tão adequado, mas tem a ver essa questão, então a gente negocia, é muito comum estar se negociando com a empresa, para que esse trabalhador possa ter a oportunidade. E, aliás, melhor falando, na captação da vaga, o IDT já começa a trabalhar com essa empresa no intuito de que ela possa colher bons frutos no encaminhamento desses trabalhadores. E, quando a gente percebe também que a empresa precisa de maiores esclarecimentos, se vai até a organização ou também se convida a empresa para que vá até o IDT, para que ela conheça os serviços, e assim ela possa ter um trabalho mais diferenciado, voltado para este público. Para a empresa que deseja, por exemplo, contratar, que atingiu os seus 100 funcionários, que tem que atingir a cota, ou que deseja realmente contratar pessoas com deficiência, ela pode se dirigir ao IDT e lá vai ter todas as informações desse encaminhamento? Vai ter todas as informações, né? E, também, esses trabalhadores, eles são encaminhados para a empresa, a gente vê o perfil dos trabalhadores, negocia, e, quando aquele trabalhador chega à nossa unidade de atendimento, que não tem uma vaga que seja compatível, também nós encaminhamos para as capacitações, que aí nós temos, através do governo do Estado, por meio da secretaria, né, os programas garantindo acessibilidade e o criando oportunidade, que são projetos gerenciados com recursos do governo do Estado, que vão estar dando oportunidade a esses trabalhadores de estar melhorando o seu perfil e serem inseridos no mercado. E lá na STDS, João, como é que funciona essa questão da inclusão dessas pessoas com deficiência? O laboratório, ele funciona como um centro de estudos e pesquisas de geração de emprego e renda para pessoas com vulnerabilidade e deficiência. Então, nesse sentido, a gente criou, né, a gente tem acompanhamento de 77 pessoas com deficiência e também outro tanto com pessoas com vulnerabilidade social. Hoje, secretária incluiu todas as deficiências, inclusive as mais severas, vem acompanhando todo esse processo, a gente trabalha com tempo indeterminado, por exemplo. Hoje, desde 2004, que a gente trabalhou a geração de emprego e renda para tetaplegia, e conseguimos agora em 2010. Então, esse processo, ele é lento. Por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência, ela não é a curto prazo, ela é a longo prazo, porque envolve uma mudança social e envolve uma capacitação que tem que começar na infância. Hoje, a grande parte das pessoas com deficiência estão envelhecendo dentro de casa. Então, talvez não tenhamos tempos para tirar essas pessoas de casa e capacitar e elas voltarem à universidade ou em profissionalização. Mas a gente tem que começar, por exemplo, pela educação, tem que começar pela escola inclusiva, tem que começar pela família inclusiva, tratando seus filhos com deficiência, como pessoas capazes de terem profissão, de fazerem faculdade, de estudar. E essa qualidade, esse envolvimento dessa mudança cultural, ela tem que ser muito insistente, porque nenhuma política pública no Brasil vai funcionar se ela não tiver uma proposta de mudança social muito profunda em termos de relacionamentos humanos. Hoje, então, você acredita que falta desenvolver uma política pública mais eficiente? Ou falta mesmo a conscientização das pessoas, tanto daqueles que contratam as pessoas com deficiência, ou até do próprio deficiente? Quando a gente começa a estudar inclusão social a nível de diversidade humana, eu não falo só da pessoa com deficiência, falo da homoafetividade, falo das pessoas ditas feias, as pessoas gordas demais, magras demais, toda essa diversidade, ela envolve uma sociedade que a gente não está convivendo com ela, que ela ainda é utópica, essa sociedade. Mas seria incoerente de um laboratório que estuda preconceito dizer que essa sociedade propicia um ambiente favorável a esse projeto de políticas públicas. Não é verdade. A gente tem que criar, nem que seja aos poucos, eu acho que isso já está acontecendo, um novo tipo de sociedade que envolva o relacionamento humano, a diversidade humana como uma coisa extremamente natural. Lá no laboratório, vocês também desenvolvem trabalhos como oficinas, algum tipo de capacitação? Sim. Como a gente trabalha com a diversidade humana muito ampla, a gente tem oficinas de teatro, a gente tem oficinas de psicologia da diversidade, terapias em grupo, porque existe uma oscilação, o preconceito ainda é o maior entrave da inclusão, não só de pessoas com deficiência, mas a inclusão social, a gente depende combater. Eu digo sempre no laboratório, a gente trabalha corrigindo o erro dos outros. E são erros que continuam sendo cometidos. Aí fica mais difícil. Todo um trabalho científico, hoje a gente tem vinculado quase todas as universidades de Fortaleza, vinculado ao laboratório. A gente tem um estágio universitário muito amplo. Então, essa ideia de usar ciência, eu acho muito viável na inclusão social. Mas a gente tem que ser sincero, políticas públicas nesse modelo social não vão funcionar nunca. O pessoal acredita que falta essa consciência? Falta. E a ciência, quem é que tem acesso, por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência que querem ter acesso ao laboratório, aos cursos do laboratório? O laboratório é público, né? Quanto mais severa a deficiência, melhor em termos de estudo para o laboratório. Por exemplo, a gente hoje tem um projeto de inclusão, geração de emprego e renda para a tetraplegia como foco importante. Porque a deficiência mental e a doença mental já estão sendo utilizadas com grande sucesso dentro da secretaria e fora da secretaria. Então, a tetraplegia hoje é um nó por quê? Porque envolve uma cidade sem acessibilidade. A pessoa com tetraplegia ou paraplasia, ela precisa de um modelo de transporte que não é público, tem que ser exclusivo, calçadas especiais, empresas acessíveis. E tudo isso envolve uma nova concepção de arquitetura, uma nova concepção de relacionamento humano. A gente frisa muito nisso. Relacionamento humano é indispensável à inclusão social. Por quê? Porque a diversidade humana precisa de um entendimento muito amadurecido. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Bem, as políticas públicas hoje, na verdade, existem políticas públicas hoje realizadas pelo Estado, pela Prefeitura, por federações, para tentar resolver essa situação da inclusão de pessoas com deficiência? Existe. Existem essas políticas só que existe também um espaço de gestão desfavorável a essas políticas. Por quê? Porque não tem continuidade nos projetos. O governo que entra não aproveita bem os projetos bons que foram feitos pelo anterior. E isso é uma coisa em todo o Brasil, no Ceará. Então, essa, por exemplo, o laboratório hoje, ele defende que a inclusão precisa de uma continuidade evolutiva. Por quê? Porque ela é muito dinâmica. Por exemplo, hoje a gente precisa capacitar pessoas com deficiência, mas precisa capacitar o trabalhador brasileiro. Serão 9 milhões e vírgula 2 em 2015 de vagas de técnicos que o Brasil não vai ter e as universidades não vão suprir e a gente vai trazer de fora. Então, imagine quando você coloca isso numa deficiência. Porque a pessoa com deficiência, existe uma cultura que ela tem também uma inferioridade. Já começa pelo termo, pelo terrível termo, pessoa com deficiência. Me dê um funcionário eficiente, mas não me dê um funcionário deficiente. Então, essa vulgarização de palavras é também vulgarização de comportamento e de preconceito. Isso aí já dificulta, né? Já dificulta bastante. E hoje, quais são realmente essas dificuldades? Hoje, quais são as maiores dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência? Vocês têm experiência aí já de muitos anos nessa questão da inclusão. Na visão de vocês hoje, qual é a principal dificuldade? Ou quais são essas dificuldades encontradas? Olha, a gente podia elencar muitas coisas, mas a gente observa, por exemplo, a questão do preconceito. A causa desse desconhecimento, ela realmente é algo bastante favorável. Assim como a questão da acessibilidade, as barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais, principalmente, que esbarram no preconceito, a questão também da escolarização desses trabalhadores, que ainda é difícil. Por exemplo, a coisa ainda que é muito centralizada, que precisa estar mais jogada nas periferias para que essas pessoas tenham mais acesso. A questão da qualificação profissional, mas também tem um caso que a empresa, que quer ser uma empresa que utiliza a questão da responsabilidade social, ela pode estar investindo na contratação desse trabalhador e, em seguida, ela está qualificando esse trabalhador. Quer dizer, na realidade, isso pode ser algo que venha a solucionar essa questão. E a gente observa que as empresas mais abertas, elas colocam com mais facilidade, porque elas são mais flexíveis no perfil da contratação desse trabalhador e, obviamente, elas vão ter um leque bem maior de pessoas. E dificuldades de inclusão de pessoas com deficiência se tem no Brasil inteiro. O Estado do Ceará, ele coloca bem a questão da inclusão, apesar de todas as dificuldades. Mas existe também muito espaço e muita coisa a ser feita. Existem números, estatísticas de quantos deficientes conseguem entrar no mercado de trabalho? O CINIDT completou 21 anos de trabalho voltado para a pessoa com deficiência. E, nesses 21 anos, até 2011, nós temos colocado quase 18 mil pessoas com deficiência. E esse número poderia ser maior, até, se nós tivéssemos uma sociedade mais aberta para receber pessoas com diferentes tipologias, com dificuldades maiores. Essa que o Joãozinho está batendo tanto aí na tecla, né? Então, quer dizer, lógico que essa inclusão estaria maior. Mas, nós estamos numa caminhada e a gente é muito esperançoso de que as coisas estão... Nós estamos vendo, de fato, que as coisas estão multiplicando. Não no passo que a gente gostaria que acontecesse. Mas, se a gente dá uma olhada, faz uma retrospectiva, a gente vê que essa coisa, ela está realmente numa constante de crescimento. Existe algum tipo de deficiência que tem uma dificuldade maior de inclusão? E o tipo de deficiência que é mais fácil, esse tipo de inclusão? Sim, sim. Quais são? De fato, por exemplo, a sociedade, as empresas, elas, normalmente, elas pensam nas tipologias de deficiências mais leves. Tipo, deficiências físicas, né? Que, por exemplo, que não seja um cadeirante, que não seja um moletante, tá? Ou que não seja uma pessoa com deficiência intelectual. Essas pessoas, uma pessoa com deficiência visual. Essas pessoas, um tetraplégico, eles vão ter, logicamente, mais dificuldade ainda de entrar no mercado de trabalho, né? Então, portanto, a nossa sociedade precisa evoluir, a gente precisa trabalhar mais e mais essas questões para que esses cidadãos possam ter a sua inclusão, de fato, assegurada, né? Porque é uma questão de cidadania. A inclusão no mercado de trabalho é uma questão de cidadania. E o preconceito que dificulta essa questão é algo milenar. Ele vem do início dos tempos, né? E ele ainda consegue se repetir, apesar de estar no século XXI. Hoje, eu diria que, pelos estudos do laboratório, a tetraplegia ainda é a deficiência com mais dificuldade no mercado de trabalho, porque envolve sempre duas pessoas, né? Tem o cuidador para tudo. Mas, em relação a... é uma sequência que vai de uma família ou que superprotege ou que abandona, normalmente superprotege. E isso aí dificulta também toda a escolaridade, a vida escolaridade da pessoa. Dificulta também a inclusão na universidade, que é o gênero de batalha muito no laboratório. Então, a pessoa que tem a deficiência precisa ser um superador. A gente sempre diz no laboratório, todo mundo que tem uma deficiência, ele é obrigado a ser forte, porque se ele não for forte o suficiente, o preconceito engole. Isso é uma verdade, infelizmente. Por quê? Porque esse padrão de comportamento, de relacionamento que a gente vive hoje, ele tem o preconceito como uma coisa extremamente legalizada. Eu digo até legalizada. Mas, eu vejo assim, existe a possibilidade, uma das coisas que a Fátima falou, a inclusão hoje, ela não tem retrocesso. Isso é uma boa notícia. Todo trabalho que é feito por ela, que é feito pelo laboratório, ele não tem mais retrocesso. Não sei se você já notou isso. Por exemplo, ninguém vai mais deixar de fazer cidades acessíveis no Brasil, certo? Ninguém vai deixar mais de cobrar inclusão de empresas, de pessoas com deficiência. Agora, a gente precisa capacitar essas pessoas. Isso não vai ser da noite para o dia, até uma profissionalização, seja qual for. É um tempo longo, mas é um tempo que está acontecendo. Agora, só que a gente tem que ser crítico o suficiente para ser verdadeiro, porque se a gente falar aquilo que realmente não condiz com a realidade, a gente está sendo incoerente com a própria inclusão que defende. Ok. Obrigada pela participação do programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E não esqueça, você também pode participar do programa de fato e de direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe do nosso e-mail é o defatodedireito.trt7.jus.br. O nosso telefone é 85-338-9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente a convida para o nosso próximo programa. Até lá!